Abertura 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 Uau! Estou no TEDx a falar e a apresentar-vos algumas ideias, o que é fantástico. Gostava, antes de continuar, de pedir uma salva de palmas para a organização, que teve bastante trabalho a organizar todo este evento. A história que trago para vos contar está relacionada com a capacidade de nos interrogarmos e perguntarmos porquê nas mais variadas situações e falar-vos um pouco sobre a minha experiência e quais foram os resultados que foram atingidos com isso. Já pensaram que todo este evento nasce quando um dia alguém da organização se vira para o outro colega da organização e diz porquê que não vamos organizar um TEDx? Porquê que não organizamos um TEDx como fizemos numa parte dos casos? E está a confirmar que assim foi. De imediato, alguém também da organização disse não, não, vamos organizar o maior TEDx. Outro a seguir diz não, vamos organizar o TEDx com mais qualidade. E outro vai e diz também bom, nós vamos organizar o TEDx mas é em Cascais. E portanto cá estamos todos hoje só porque alguém teve a capacidade de facto de fazer uma pergunta e lançar um projeto novo com base nessa pergunta. A nossa história começa exatamente com um facto muito curioso e que está relacionado com um período da minha vida que ainda não percebi muito bem como mas algumas coincidências existem para justificar esse facto em que recebi muitas multas de estacionamento na DML com certeza porque tinha o carro mal estacionado isso não está em causa nem da justeza dessas mesmas multas mas que sempre me ficaram bastante atravessadas no sentido em que porque é que raio nunca ninguém me põe uma boa notícia no carro porque é que só me deixam multas no carro quando de facto têm ali tanta informação disponível para me deixar alguma boa notícia, não é? A única coisa que eles sabiam fazer era deixar a multa e portanto era um pouco isso depois de várias dezenas de euros ou centenas de euros lá aprendi a estacionar o carro como deve ser e ultrapassei esse momento. Mais tarde, quando decidi criar uma empresa que não interessa agora para o efeito a área que nós perseguimos é a área de ativação de negócio dos nossos clientes e um pouco também mais tarde decidimos que de facto a grande oportunidade estava em conseguirmos questionar modelos que estavam perfeitamente estabelecidos, aceites em que eram conhecidas perfeitamente todas as variáveis era fácil fazer o planeamento dos resultados fazer algumas previsões mesmo de como é que seriam os resultados que essas atividades e esses negócios iriam projetar no futuro o que nós nos perguntamos é será que nós não conseguimos induzir alguma alteração nesses modelos e criar inovação e perguntarmos de facto como é que conseguimos fazer a diferença para alguns destes negócios e alguns destes clientes e foi nesse seguimento que nos apercebemos bom, a oportunidade de facto para lançarmos esta atividade é imensa porque se nós olharmos para o mercado e peço que cada um de vocês pense em algumas atividades que conhecem por menor verão que há muitos negócios e muitos mercados que estão perfeitamente estabelecidos há diversos anos funcionam todos da mesma forma e não há absolutamente nenhuma inovação a abanar estruturalmente cada um destes segmentos ou de cada um destes mercados e portanto é exatamente nesse sentido que nós desenvolvemos a nossa atividade começámos inicialmente a questionar por exemplo no caso do mercado automóvel os seguros para o mercado automóvel nada era feito há mais de dez anos eram modelos perfeitamente estabelecidos penso que todos se recordam a última inovação foi a possibilidade de fazermos a contratação de um seguro através de um call center isso foi mais ou menos há dez anos atrás e se pensarmos no mercado do segmento de pós-venda do serviço automóvel é um mercado que todo ele ainda hoje funciona toda a mesma forma nós fazemos a marcação da revisão de um veículo vamos levar o veículo fazemos o pagamento da respectiva fatura por vezes achamos que nos cobraram a mais não sabemos bem se nos cobraram a mais nós não percebemos nada do assunto também portanto decidimos pagamos e depois vemos se o carro está a funcionar mas o modelo é exatamente este também há vários anos se olharmos para outros mercados como por exemplo os cosméticos veremos que tudo isto também é exatamente igual também sem nenhuma diferenciação ultimamente as únicas diferenciações que podemos encontrar neste mercado são os vales de desconto aliás existem sites em que nomeadamente as senhoras podem colocar um determinado produto e ver qual é a cadeia de lojas que vos oferece mais desconto portanto há uma desvalorização por completo do serviço ao cliente e da relação com o cliente que está a ser aqui criada em cada um destes casos então foi quando nós começámos a endereçar todas estas oportunidades e começámos-nos a perguntar porque é que não conseguimos alterar alguns destes mercados e as oportunidades começaram-nos a surgir de uma forma bastante rápida no mercado dos seguros é um pouco a pergunta natural porque é que os seguros automóvel têm que ser vendidos da mesma forma como estão a ser vendidos há 10 anos atrás porque é que não se faz nenhuma alteração porque é que não se induz nenhuma nova variável que possa criar diferenciação na forma como um determinado produto é promovido no serviço automóvel onde nós trabalhámos também a capacidade era porque é que não se altera a forma como as pessoas percebem o serviço pós-venda e percebem o valor que está associado nos cosméticos que alternativas e que opções é que conseguimos criar para de facto conseguir que o cliente crie uma relação de confiança com o ponto de venda e não uma relação de confiança com o valor de desconto que estava aqui associado. Daqui nasce uma outra variável ou constante que podemos assumir que é uma constante em que todos nós entendemos que estamos em profunda crise económica e portanto isto vai ser uma constante que nós vamos ter nos próximos anos temos que assumir desta forma por outro lado todos nós também assumimos que cada um destes mercados tem os seus pontos de estabilidade e bastantes oportunidades que estão com isto identificadas e por outro lado identificamos também que é através de modelos que criam disrupção em toda esta atividade que nós conseguiremos afirmar a atividade que pretendemos realizar. Daqui nasceu um projeto que provavelmente alguns de vocês já foram impactados que é assim que nós designamos mas que basicamente passou por criar uma profunda mudança na forma como o seguro automóvel era vendido em Portugal ou seja, encontramos os vossos veículos estacionados na rua deixamos-vos uma proposta personalizada para o vosso veículo que está estacionado na rua e portanto reparem que a pergunta original era o que é que nós conseguimos fazer para mudar a forma como um determinado seguro automóvel era promovido e era vendido no mercado. Esta ação produziu resultados bastante positivos e tem um impacto e criou um impacto no mercado segurador que de facto alterou toda aquela estabilidade que existia e hoje é uma das principais inovações. Outra atividade que nós realizámos foi para um determinado cliente que eu não digo o nome mas basicamente passa por conseguirmos ajudar esse cliente a criar uma oferta do serviço pós-venda do mercado automóvel em que basicamente conseguia estabelecer uma relação de confiança e de transparência na comunicação do determinado serviço. Ou seja, encontramos o vosso veículo estacionado e o que nós dizemos é o seu carro na próxima revisão precisa de fazer estes items da revisão precisa de substituir o óleo os pastores precisam de travão etc. etc. e custa determinado valor. E portanto isto foi uma mudança também profunda no mercado porque mais uma vez tudo era feito da mesma forma estes foram os únicos que apareceram de facto a criar inovação e a criar bastantes alterações no poder instituído que existia no mercado. Nos cosméticos fizemos uma outra experiência também bastante curiosa em que basicamente conseguimos transmitir um aspecto de confiança uma senhora quando chegava para comprar um determinado produto um Rimmel, enfim, vários outros produtos que existem vídeos para cada um dos casos a pessoa podia receber instruções e ajuda para a aplicação desse produto mas melhor ainda se ela comprasse o produto quando chegava à casa o conforto da sua casa podia receber as instruções de como fazer a aplicação desse produto. Portanto conseguimos com isto garantir um processo de confiança e alterámos também muito a forma como havia a relação entre o consumidor e o ponto de venda associado. O que nós fizemos em cada um destes casos de facto foi um conjunto de passos que mais tarde nós entendemos que são os passos que são comuns a cada um destes processos e de facto também comuns em relação a uma série de projetos que desenvolvemos. O primeiro passo é termos a capacidade de perguntar porquê ou seja, quando estamos perante um desafio temos a capacidade de perguntarmos porquê é que não conseguimos alterar este modelo porquê é que tem que ser desta forma temos que nos questionar sobre esse conteúdo. Outro passo bastante importante é conseguirmos ter a capacidade de observar a forma como tudo isto é realizado. se nos recordarmos do início desta apresentação a primeira observação que eu fiz foi claramente as multas da EML portanto obrigado senhores da EML mas foi através dessas multas da EML que nós conseguimos questionar a forma como tudo isso era realizado envolvermo-nos nessa realização para posteriormente criarmos uma solução que entregámos junto do mercado que posteriormente fizemos a respectiva experimentação no sentido de verificar os resultados que lá estavam associados e que claro fomos validar para perceber até que ponto é que fazia sentido cada uma destas soluções e isto pode ser aplicado, este tipo de raciocínio para qualquer outro negócio e qualquer outra atividade o processo criativo e o processo de desenvolvimento é todo desenvolvido sempre neste sentido. A terminar, a grande dificuldade que nós encontramos invariavelmente é encontrar sempre o cliente certo ou seja, são soluções e são modelos disruptivos que não servem a todos os clientes, não servem a todos os projetos há organizações que estão dimensionadas com estruturas que são de facto muito difíceis de implementar este tipo de inovação mas achamos também que um pouquinho de pó de fada pode ajudar em alguns destes casos a nós os donos e portanto há que acreditar que de facto existe esse pó de fada. Isto é uma menção do presidente de uma empresa portuguesa bastante conhecida que eu não vou mencionar o nome. Tudo isto para vos dizer e portanto para ganharmos também algum tempo na agenda de facto a questão que eu gostava de provocar era deixar-vos com a noção de que por vezes é preciso questionarmo-nos em relação à forma como estamos envolvidos em processos que são absolutamente standard, aceitos, dados como verdades absolutas e quantas vezes é que nos questionamos se podemos de facto alterar esses processos quantas vezes é que nos perguntamos que oportunidades é que estamos a perder por não nos envolvermos nesse processo de mudança que existe dentro das organizações. Alguns casos que podem perguntar é claramente porque é que não é feito nada verdadeiramente disruptivo com esses standards que existem atualmente no mercado e portanto tem sido isso que nós temos feito e de facto a mensagem grande também é experimentem é absolutamente delicioso mas depois contem-nos para todos sabermos que tipo de processos é que fizeram. Muito obrigado. Obrigada. 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 O que é isso?